Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer... Ensinar não, né? Vou compartilhar com vocês como fazer uma maionese caseira. Sabe aquele dia que você falta o tintim e você tem as coisas em casa e não sabe fazer a maionese? Então vamos lá. Vamos aprender a fazer a maionese. Bom gente, aí eu vou usar dois ovos, um suco de dois limão, um copinho desses de óleo. Aí eu vou dando a dosagem, batendo e dando a dosagem certa aqui no liquid. Então vamos lá, começar. Aqui eu coloco os dois ovos, coloco limão. Ah, vou colocar também uma pitadinha de sal. Vou colocar uma pitadinha de sal. Vou colocar a metade do óleo. E vamos bater. Gente do céu, ó. Só que eu vou botar pra bater mais um pouquinho, pra ficar bem grosso. Gente, não tem diferença da maionese que você compra no supermercado. Incrível, ó. Olha, gente. Como ficou. Olha a consistência. Agora eu vou colocar pra gelar, que eu vou usar daqui a pouco, né? Gente, amei. Ah, só lembrando. Eu vou colocar tudo na descrição e embaixo. A quantidade que eu usei de óleo, viu? E é isso aí. Então, gente. Então, gente. Já tá pronta a maionese, olha. Prontinha. Perfeita. Aí, só lembrando. Eu usei três copos e meio desse daqui, ó. Ele é 150 ml, né, filho? Sim. 150 ml. E por isso que maionese é muito calórico. Porque vai muito óleo, mas em compensação é uma delícia, né? Aí eu usei dois limão, dois ovos e uma pitadinha de sal. Só isso, gente. Só isso mesmo. E é isso aí. Quem gostou, deixa aquele joinha e se inscreva no meu canal, viu, gente? Beijão. Fique com Deus.